Em Santana do Paraíso, um jovem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas na casa dele, né? A polícia encontrou maconha, crack e cocaína. Já em Patinga, uma dupla foi presa por tráfico, receptação e furto. No imóvel onde os suspeitos foram abordados, a polícia encontrou droga, dinheiro e objetos furtados em um apartamento, né? A Gisele Ferreira tá de volta pra contar dessas duas ocorrências pra gente, Gisele, por favor. Neste caso de Patinga, Nico, a polícia estava atrás de autores que teriam participado de um furto no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso. Na semana passada, do local foi levado uma televisão, 180 reais em dinheiro e também vários objetos ali do local. Durante o rastreamento dos militares, o carro que os suspeitos utilizaram nesta ação criminosa foi visto estacionado em uma casa no bairro Vila Celeste. E lá a polícia realizou abordagem dentro da casa, duas pessoas suspeitas acabaram sendo presas. E lá dentro, a polícia realizou buscas e encontrou mais de 10 mil reais em dinheiro, uma porção e duas buchas de maconha, os perfumes, a televisão, anéis, relógios e também uma balança de precisão. Os dois homens suspeitos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil e podem responder pelos crimes de furto qualificado e receptação. As vítimas que tiveram um apartamento invadido no bairro Cidade Nobre reconheceram ali alguns pertences apreendidos pela polícia militar. Nico, neste outro caso de Santana do Paraíso, um jovem foi preso por tráfico de drogas na noite de sexta-feira no bairro Águas Claras, em Santana do Paraíso. Segundo a polícia, ele estaria guardando grande quantia de entorpecentes na casa dele. Aí quando a polícia chegou ao local, por meio de denúncias anônimas, os familiares deste jovem deixaram a polícia entrar e fazer os trabalhos. E lá dentro da casa, olha só, Nico, foi encontrada duas balanças de precisão, uma bolsa contendo três barras de maconha, oito porções das mesmas substâncias, seis porções grandes e uma pedra de craque, uma porção de cocaína, além de dez cartuchos intactos de calibre 22. O suspeito confessou ao PM que os entorpecentes eram deles e também os cartuchos intactos do calibre 22. E o jovem, de 20 anos, foi levado para a delegacia de polícia civil, mas antes ele disse que nenhum familiar estaria envolvido com ele nesta situação. Nico? É, em ambos os casos a gente lamenta muito, né? Esse último que você contou de Santana do Paraíso, o Jário está deixando a imagem lá, Gisele? Volta a outra imagem lá, Jário, por favor. Me chamou a atenção ali, a gente estava falando aqui, ó, tem uma numeração lá, 1174, 1176, 1118, 1174, 1176, a numeração. Tipo, seriado, né? Essa aqui vai para a região tal, essa para a região tal, essa pertence a X, essa Y, essa Z, afinal das contas, está tudo aprendido. É, cruz credo. Obrigado, Gisele Ferreira, daqui a pouquinho ela está de volta. Obrigado, Gisele Ferreira, daqui a pouquinho ela está de volta.